E o PM do batalhão de choque foi preso essa madrugada, suspeito de assaltar um homem no centro do rio. Segundo a polícia, o soldado Alfredo Pereira da Silva Jr. deu uma coronhada num homem que passava pela rua Washington Luiz e roubou a mochila dele. A vítima denunciou o crime para policiais que estavam numa patrulha perto do local. O soldado foi preso na rua Henrique Valadares. Com ele foi apreendido a uma pistola. A polícia não divulgou o que o PM alegou na defesa dele.